O que eu falei é o tigre rapido e a gente ensinou no primeiro vídeo de play E hoje eu vou ensinar como vocês ganharem joias muito rápido Primeiro a gente vai na areia de cristal Daí a gente vai nessa barraca de suco Gente, joga o que é esse jogo? Olha, já estou nessa daqui Olha Ele quer isso, isso e maldade A gente vai ganhando bastante joias aqui Um desse e um coco Um coco de laranja Uma, mais laranja e um kiwi A gente vai... A gente tem que se apressar Mas ele ganha muito dinheiro com isso Olha, ganha um pouquinho 405 mil Muitas joias Olha, ganha um pouquinho Isso Daí isso Ai, que legal Não, não é coco Vai esse Vai esse E esse E esse E esse E esse Toma Uma laranja Uma laranja Duas laranjas Vai isso Calma gente Quando é isso Como é isso? Como é isso? Laranja A gente fica bravo Fica Uma laranja Tá bom, vai Vai embora Só que a cola Aqui Pode ficar bravo Sim Eu sei Tá Tá Fé 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 Focus Hum Esté E como bom? Não É Oi meu Deus Laranja Laranja Ai, meu Deus Toma uma laranja Uma laranja Laranja E essa daqui com uma laranja Ah, laranja Pode continuar Toma 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 Sai, sai Sai, não aguento É uma aguento Sai Sai Vai Agora estou com isso Daqui E também Pode ser nesse Caça de tesouro Daí pode ser nesse Caça de tesouro E por exemplo Amanhã eu posso ganhar Óculos da diamante Ai, ai E também nos jogos A gente ganha muito fácil os jogos Tipo No No Dama Dash Que é de cavalo Aquele jogo de vestir Esse Aquele jogo Lá Que é de castelinho Cadê? Tem um jogo de castelinho Aqui, ó Esse jogo de castelinho Ganha muita joia também Especialista Que é muito fácil esse jogo O que é que ele Aquele jogo de vestir Não 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 Obrigado. 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 A mulher. A mulher. Assim. Daí faz assim. Assim, assim. Isso daqui. Assim. Eu fico confunda, gente. Tô ficando triste. Ah. Vai logo. Vamos ver. Meu amor. Não gostei. Mas não é difícil. Porque não é difícil. É fácil. Não éúc 180. Agora é preciso ver. Isso daqui. Diz barba. Não é isso. O que você não vai? O que você não viu? 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 Ai, vamos logo, que eu quero acabar de vir. Ih, tu vai. Apertei de novo pra mandar de casa. Não, que bom. Isso. E a gente vai... E aí, a gente tem que sair. E aí, a gente... Ah, come aí. Não você acredita que a Bruna lembra da coreografia? Gente, tenta, tenta, tenta. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, eu já tinha entrado. E aí, vamos lá. Ai, vai. Vai, vai. O que é isso? E também em outro jogo no Monte Shiver, a gente ganha as máscaras, tipo, máscara de Deus Fantasnagórica, máscara de Mira Fantasnagórica e máscara de Mira Fantasnagórica de outra cor, que linda, achei lindo. E também, ó, eu vou tirar, vou sair, ó. Ah, eu queria uma cor secreta, tipo esse azul secreto, lindo. Aí você vem aqui e fica apertando toda hora, né? Daí, fica essa cor. Né? É, daí, quando você quer essa cor aqui, você faz assim, ó. Assim, 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 assim. Ah, não, não é assim, não. Como aí? Vamos de novo, é. É assim, 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 assim. Vamos aqui, e a gente aperta aqui, 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 e aqui. E aí, a gente tem essa cor linda, que eu achei linda. Ah, como aí? Deixa eu tirar essa máscara. Tá feia. Daí, você pode usar... A cor secreta no olho, também. E se você quer esse verde secreto, aqui, ó. Você vai assim, 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 assim. E assim que você fica com esse verde secreto. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu mostrei várias coisas, também. E... Esse foi o vídeo, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Não, então, sai de novo, vai. E esse foi o vídeo, galera. Até a próxima. Até a próxima. Se vocês quiserem mais vídeos de Animal Jam, Deixa um like e tchau.